Hoje venho mostrar a função incrível que poucos celulares da Xiaomi tem Além de mostrar qual é esse recurso, também vou mostrar como é que faz para ativar e como configurar Então meu amigo, se você tem um Xiaomi, vem comigo conferir E aí galera, até aqui quem fala é o Darlos e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Pessoal, a função que eu quero mostrar aqui para vocês é a tela sempre ativa E para ativar esse recurso, você tem que ter um Xiaomi com tela Super AMOLED Só vai funcionar em Xiaomi que tem tela AMOLED Então como é que você vai saber se tem essa função no teu Xiaomi? É só você ir aqui em configurações Antes de tudo, você vai deixar o like aqui no nosso vídeo Porque eu espero ajudar vocês com esse vídeo aqui Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho E também me siga lá no Instagram pessoal Lá no meu Instagram eu posto muita coisa bacana por lá Muita novidade, tem muito vídeo lá de dicas também Então é só seguir a gente no Instagram que eu vou agradecer Então pessoal, vem aqui em configurações Aí o que você vai fazer? Você vai aqui procurar essa opção aqui no seu Xiaomi Tela sempre ativa e tela de bloqueio Normalmente o Xiaomi que não tem essa função que eu vou te mostrar Só vai ter a tela de bloqueio Não tem a opção aqui no caso escrito tela sempre ativa Então se seu Xiaomi tem essa opção de tela sempre ativa Pode clicar que você vai ativar um recurso sensacional no teu Xiaomi Então aqui você vai ter a opção de tela sempre ativa Que no caso é o... Eu me esqueci como é que fala pessoal Não sei se é ao zoom display, nem sei pronunciar Mas eu chamo mais de tela sempre ativa que fica mais fácil Então aqui você vai clicar Você vai ativar Pronto, a função está ativa Tá bom? Por padrão ele já vem aqui com o tema já aplicado Que é esse aqui Mas a gente pode personalizar Tem vários templatezinhos aqui para você ativar Tá bom? Olha só, tem várias opções Tem aqui digital Tem aqui a opção de selecionar plano de fundo Onde você pode editar o que você quiser Você pode alterar o plano de fundo Eu vou deixar... Vamos aqui encontrar um bem show aqui galera Vamos aqui encontrar um para a gente editar Olha, para o que eu quero fazer Eu não gostei assim de nenhum desses temas Eu vou criar um aqui personalizado mesmo Aqui tem a opção de meu tema Você adiciona aqui na opção imagem personalizada E então você vai ter aqui um template, né? Então você clica aqui em adicionar galeria Você pode adicionar da galeria No caso uma foto Eu baixei uma fotinho aqui do Naruto Então aqui eu vou ampliar essa foto Olha só, estou ampliando aqui Vou deixar assim Assim está ok, tá bom? Aqui você pode mudar a cor do texto Olha só, você pode mudar a cor do texto Olha só Vamos deixar aqui Vamos aqui editar Tem aqui essa coloração mais amarelada Vou deixar essa daqui, tá bom Aqui você tem a posição do relógio, tá? Você pode jogar, olha só, para cima Nenhuma das opções Ou embaixo Eu deixo mesmo assim Você pode escolher se quer mostrar a opção de bateria Eu vou deixar a bateria E notificação também Vou deixar tudo ativo E vou clicar em aplicar Pronto, meu tema foi aplicado A partir desse momento aqui agora Eu já tenho aqui a tela sempre ativa Funcionando perfeitamente Olha, está vendo aí pessoal Como é que funciona? É dessa forma Então você vai ter essa tela sempre ativa aí Te mostrando algumas informações Notificações E por aí vai, tá bom? Outra coisa bem bacana também pessoal É que você pode ativar aqui no caso Efeito da notificação Você pode adicionar uma animação Olha só, tem essa Tem essa daqui Tem essa daqui Muito top, tá? Eu vou deixar essa daqui Porque combina mais com a imagem do Naruto Então escolheu aqui Pronto, já está aplicado Agora quando a gente está aqui com o smartphone bloqueado Ele vai mostrar aqui por padrão A imagem do Naruto A tela sempre ativa que a gente predefiniu Que a gente colocou ali Aplicou Então vamos esperar aqui apagar um pouquinho E agora eu vou mandar a mensagem aqui pessoal No zap Só para você ver a animação que vai fazer aqui Olha só Olha a animação aqui, né? Chegando Da notificação Né? Às vezes Como ele apagou agora Não vai mostrar Vou mandar aqui novamente outra mensagem, né? Demora um pouquinho Porque acabou de, né? Então olha só Você viu a animação Muito show, né pessoal? Então tem um periodozinho aí Ele vai apagar aqui E se a notificação chegar muito rápido Aqui depois que apagar Aí ele não vai ligar a tela Mas Depois de alguns segundos, né? Acredito que depois de uns 10 segundos Ele já vai mostrar, tá bom? Vou mandar aqui outra mensagem Só para você ver, né? Será que já vai ligar? Olha só Ligou, tá? Então tem essa animação Muito show mesmo, tá? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Pessoal Essa aqui É uma função Que só vai funcionar Em alguns Xiaomi Já comenta aqui Qual é o teu Xiaomi Se você gostou Da nossa dica ou não Aproveita E já assista Nossos vídeos de temas aí Porque esse tema aqui Tá sensacional E aqui no canal Também tem muito vídeo De dicas e temas aí Para vocês aplicarem No Xiaomi de vocês Se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva Ativa o sininho É nós Tamo junto Não esqueça de me seguir No Instagram Porque lá no Instagram Eu posto coisa Que eu não posto por aqui, tá? Então Me siga lá também Olha só, pessoal Posto muita novidade Lá no meu Instagram Tá? Darlostec, pessoal Ajuda a gente a chegar A 3 mil seguidores aí É isso Um forte abraço, né? E até o próximo vídeo Tchau